Salve galera que curta o canal Detectorismo, Tesouros, Pedras Preciosas e Notícias Voltamos com mais imagens do Tornado aí galera, olha só o Tornado na cidade de Timbó em Santa Catarina Olha só que impressionante, vamos ver as imagens inéditas aí pessoal, bem na hora da passagem do Tornado, olha só Se inscreve no canal Detectorismo, Tesouros, Pedras Preciosas e Notícias E aí 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 E aí